Tu sofreu muito, assim, tipo, bullying, dentro desse esquema aí, velho? Não, não, eu vou responder por ele, nunca sofreu bullying. Não, velho, porque... De ser gordo? De ser gordo? É. Não. Eu sacaneando aqui. Não, de ser gordo, ninguém chegou até a me falar. Mas teve uma pessoa que já me humilhou com esse assunto, né? É mesmo? É. Já teve uma pessoa que eu fui casado, que ela me humilhava muito com esse assunto. Essa parada é cabulosa. Eu vou levantar uma questão aqui. Essa pergunta do rei aí, ela é interessante. Vamos lá. Dentro da cultura do hip-hop, do rap, vamos colocar do rap aqui agora. Aí, então, a gente vai pegar o Notorious Big, B.I.D. Era gordão e a galera, caraca, o Notorious Big. Jamaica. Pan, Big Pan. Então, eram os caras gordão, que dentro da cultura, eles não iam sofrer bullying. Pô, gordão, você ganhou o gordão. Não era isso. Na verdade, o cara gordão, ele passava uma imagem cabulosa dentro do processo. No rap tem isso mesmo. Tem isso. Tem. Eu não sei. Talvez isso tenha perdido e tal. Porque a galera também... Claro, o tempo vai passando, a mentalidade, as coisas vão mudando. E a gente entende que essa coisa do gordão era prejudicial pelo lance da saúde. Pelo lance da saúde. Mas, igual você falou. Por exemplo, dentro do rap, não. Mas uma outra pessoa chegou e te humilhou em relação a isso. É, tipo, você é muito gorda e tal. Já passei por essas paradas assim. Você é feio e tal. No rap, não. A galera do rap sempre me abraçou muito assim. Nunca ninguém chegou em mim e falou... E aí, quando falava gordão, era de brother mesmo. Parceiro mesmo. E aí, gordão, tamo junto? Eu tamo junto e tal. Mas o rap não. Rap nisso aí. A galera toda do rap sempre me recebeu muito bem. Claro que a pessoa pode olhar e ver aquele cara. 200 quilos, né? 212 quilos. Caraca. E falar, caramba, que cara grande, né? Que cara grande. Mas de chegar e falar pra mim assim, não. Hoje nós tamo... Tamo de boa. Salve, salve, rap mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Faz teu corre. Inscreva-se, ative o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. É pra dar um podcast. Paz!